Nós tivemos, no domingo agora, a prova da ESA, e eu tinha que fazer um vídeo aqui, né, galera, comentando sobre essa prova, porque foi uma prova diferente, principalmente na sua composição de matemática, onde pegou muita gente surpresa, mas eu vou comentar, galera, qual que é a minha opinião, o que eu achei da prova, beleza? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Hopi, hopi! Fala, minha tropa! Sargento Abrão aqui de novo pra mais um vídeo no canal, vibrando como sempre, querendo aprender como nunca, clica no botão vermelho aqui embaixo, o botão de se inscrever no canal, porque assim você vai estar ajudando a gente demais a estar crescendo aqui no YouTube e trazendo conteúdos de qualidade pra vocês. Então, galera, vamos lá! A prova da ESA, domingo agora, eu sei que a maioria dos candidatos estava pensando assim, pô, vou chegar lá, beleza, prova da ESA, vai chegar a parte de matemática, tranquilo, matemática da ESA sempre naquele padrão. Hum, até que você olhou a prova. É, meu amigo, tivemos uma diferenciação, uma prova, por exemplo, de 2023 de matemática, onde nós tivemos uma prova mais tranquila, por exemplo, uma questão desse estilo, onde eu estou colocando aqui na tela, o editor vai colocar aí pra gente, e na prova de 2024 já tivemos outra pegada, uma prova com uma questão neste estilo aqui, ó. A gente vê a diferença, né, galera, de uma pegada pra outra, isso em um ano de diferença. Aí vem a pergunta, por que a ESA fez isso? Cara, é uma pergunta muito boa a ser feita. Os outros anos, galera, onde nós tivemos a prova da ESA, né, tivemos prova da ESA com 5 anulações. Ano passado, o pessoal pensou que ia pegar a questão anulada, mas não teve. Agora, este ano, eles resolveram colocar uma diferenciação na parte de matemática. Que sim, podemos considerar isso, na minha opinião, vi outras pessoas também falando isso, que foi a prova da ESA mais difícil na parte matemática de toda a história. Se você pegar 2012, 2013, 2014, 2015, 20, 21, 19, você vai ver um padrão na prova da ESA. Isso realmente é um padrão, onde você vê questões muito parecidas de matemática, naquela pegada, uma questão mais papum. Agora, você pega o ano de 2024, você se pega uma pessoa que não conhece a prova, dá uma prova pra ela e pergunta, essa prova é do mesmo concurso dessas outras provas que você viu? Eu acho que a pessoa ia falar que não, é uma prova um pouco mais acima. Tem gente falando que é uma prova nível PREP, uma prova nível, pô, até AFA colocaram, mas eu não vejo nesse sentido. Mas sim, vejo como sendo a prova mais difícil da história da ESA em comparação aos outros anos. Aí vem aquele questionamento, né, será que a mediana vai baixar? Como é que vai ser? Porque eu vejo que sim, né, sendo a prova mais difícil, a tendência é que a mediana ela baixe. Então, por exemplo, uma pessoa que tira ali em matemática 8, talvez ali um 8, um 7, pode ser que ela esteja no jogo. Mas vamos ver, né, galera, vamos ver como é que vai vir essa mediana realmente. Aqui no local de prova, onde eu estive presente, né, até falei com alguns alunos de Triunfo, tamo junto, minha tropa. Cara, a galera tava ali na expectativa da prova, né, todo mundo falando sobre a prova. Até fiz uma postagem meio cômica no meu Instagram, que, né, aqui ele abre aspas. A prova da ESA de matemática vai vir de boa, algo parecido assim. Aí vai e aparece a foto de um carro pra representar a prova. Um carro diferente. Pedi pro editor colocar a postagem aí. E isso representa muito, cara, o que foi realmente essa parte de matemática. Agora, falando das outras matérias, né, eu achei dentro mais do parâmetro da ESA, uma prova com mais textos, então, assim, demorava um pouco mais pro candidato resolver as questões. Lembrando, né, 50 questões mais uma redação. Aí vem aquela velha máxima, né, e eu sempre falo pra galera, pô, redação primeira, redação depois. Cara, eu fico na cabeça daquele negócio de ficar pensando, pô, minha redação ainda não foi feita, eu fico nervoso na hora de fazer as outras questões. Todos os concursos que eu participei, que tinha redação, eu sempre preferia fazer a redação primeiro ou logo ali na meiuca, alguma coisa. Mas nunca pro final. E nós tivemos candidatos, pô, diversos depoimentos que eu recebi, com problemas, né, nessa questão de deixar a redação pro final, de não sobrar tempo. Porque, assim, foi uma prova da ESA mais desgastante. E, minha tropa, é sempre bom, né, ouvir a opinião de vocês. Mas comentem aqui embaixo o que você achou da prova da ESA, o que você considera como importante, né, das divisões das matérias. É um muito meme rolando, né, por aí, falando que, pô, cheguei na ESA, achei que era SpaceX. Ou comentários assim, pô, logo na minha vez, na minha primeira vez que eu fazia a prova. Pô, é sacanagem, né, a galera vai lá fazer a prova pela primeira vez e pega uma prova de matemática desse jeito. Cara, eu não culpo o cara que estudou com base nas provas de anos anteriores. Porque se ele fizesse isso até o ano de 2023, daria realmente certo. A prova da ESA, ela seguia o mesmo padrão. O que teve agora foi uma parada fora da curva. Aí vem a pergunta, né, pô, será que isso aí vai se manter pros outros anos? Como é que vai ser? Cara, realmente, vamos ver, né, como é que a prova, como é que a banca vai se comportar. Às vezes acontece isso em alguns concursos específicos. Até se tem o exemplo da EA. Tem prova da EA, né, especificamente, uma prova ou outra, que física vem um pouquinho mais pegado. Ou a matemática vem um pouquinho mais pegado. Teve uma prova que, pô, portugueses eliminou muita gente. Então, olha lá na lista de classificado português, pô, muita gente eliminada. Vamos ver como é que a ESA vai se comportar nas outras provas. Eu realmente não sei se manterá um padrão mais elevado assim ou se foi mais pra um teste ali pra pegar os candidatos e tá meio que fazendo um filtro maior. Mas uma coisa é certa, minha tropa. Se você vai fazer concurso militar, você tem que estudar no nível acima. Tem que estudar no nível que você chegue competitivo. Estudar naquele nível do, ah, não, isso aqui tá bom. Ah, tá tranquilo. Esse meia bola a bola é algo que vai te atrapalhar e que não vai fazer você realmente chegar preparado na prova. Isso vai pegar. E pensando numa preparação de alto nível, né, claro, eu tenho que te indicar a preparação do Triunfo Militar. Um curso amplamente completo que começa do zero, vai até o avançado e te dá condições de você estudar com a gente durante toda essa caminhada. Você aproveitando ainda que o nosso curso tá em condição especial pra chegar ano que vem na prova da ESA ou na prova da EAR que você for fazer em condições de passar na prova. Até você, né, que vai fazer essa prova da EAR, talvez em dezembro, também vale a pena. É isso, minha tropa. Deixe seu comentário aqui embaixo. Seu comentário é muito importante pro crescimento do canal. Tamo junto. Aquilo que eu falei pra galera, né, lá no Instagram, ele fala aqui de novo. Não o desanimem. Sim, temos algumas situações, né, que acontecem que fogem do nosso controle. Mas vamos manter, galera. Manter o foco, manter a disciplina, porque o outro ano tá vindo aí. Todo ano tem prova de concurso militar, não é igual outros concursos, né, que tem um ano, o outro ano não tem. Não, o curso militar tem todo ano e você tem que se preparar. Se a prova vem desse jeito, você vai se preparar num nível acima, realmente, pra encarar e não vai desanimar com esse objetivo de você passar na prova. Tamo junto. É nóis. Até os próximos vídeos. Valeu!